Olá a todos, obrigado pela companhia aqui no Vida. Hoje eu quero falar a respeito de um outro addon, que é interessante para a gente agregar mais conhecimento sobre ferramentas de corte, de malha, aqui no Blender. Eu vou usar a versão 3.6.0, e esse addon é denominado Boutool. É com ele que nós vamos fazer também operações no estilo Boolean de forma prática. A gente sabe que a gente tem aqui, entre os modificadores, quando a gente seleciona, o modificador Boolean, que já nos facilita bastante isso. Mas existe um addon que vai facilitar mais ainda a nossa vida e permite fazer cortes bem legais para criarmos superfícies no estilo hard. Vamos entender como funciona. Primeiro nós vamos ativar o addon. Vamos vir aqui em Edit, clicar em Preferences, vamos clicar em Addons, e vamos na lupinha pesquisar a palavra Boo, B-O-O-L, e vocês vão ver aqui o addon aparecendo. Eu vou habilitar ele, clicando nessa opção aqui da caixinha. Clico na setinha, aqui eu vou ver a descrição. É o Boo Tool. Ele pode ser utilizado com o Ctrl Shift B, que é o atalho, tá pessoal? A localização dele vai estar na barra oculta, da direita aí, da 3D View. Aquela famosa barra N. Ele foi instalado no sistema aqui nesse endereço, os autores, a versão, a documentação e o reporte de erros, tá? Agora aqui, se vocês clicarem nessa setinha, vocês vão ter uma visão sobre os principais atalhos. Aí fica mais fácil, aí vocês podem esticar bastante aqui, ou então usar essa opção para entender quais são os atalhos principais dele, tá? Só para facilitar visualmente, nós vamos fazer aqui alguns exemplos para entender como ela é bem prática. Então eu posso selecionar o cubo, Shift D. Está aqui a cópia do cubo. Vou colocar aqui um junto ao outro. E agora eu vou selecionar o cubo superior e com o Shift pressionado, o cubo inferior. Aqui temos dois objetos selecionados. Como é que eu aciono esse addon de forma bem prática? Então a gente pode usar a tecla N. Vocês vão ver que existe aqui a barra Edge, tá? E está aqui a ferramenta BooTool. Se vier fechada, vocês abrem. Vão estar aqui as opções Auto Boolean e o Brush Boolean. A Auto Boolean já vai fazer para nós o procedimento automático. Então se eu vier e clicar a diferença, ele vai fazer a diferença entre aquele primeiro objeto com o segundo objeto ativo. E nós vamos ter esse resultado aqui já de forma prática, tá pessoal? Vou dar o Ctrl Z. Se eu utilizar o Nion, eu consigo unir os dois objetos de forma bem prática. Ctrl Z. O Intercept, ele cria para mim aqui a interseção dos dois objetos, de forma também automática. Ctrl Z. Agora nós temos também a opção Slice, que vai gerar um pedaço da conjunção desses dois objetos. Então eu venho aqui em Slice e temos aqui um pedacinho que eu posso usar a tecla G para arrastar, que é o pedaço que ele criou nessa união das áreas dos dois objetos. Vou dar o Esc aqui para sair. Ctrl Z. O que é que diferencia o Auto Boolean do Brush Boolean? Aqui a gente consegue enxergar a forma com que o processo vai ser feito na operação. Então se eu vier aqui e clicar o Difference, vocês vão ver que eu vou ter a área do cubo aparecendo. Só que aqui eu posso fazer a transformação dessa área aqui para gerar o efeito que eu desejar sobre a malha. Por exemplo, se eu quiser selecionar apenas essa forma aqui, que é a forma do corte, usar o SZ, eu achato e aqui utilizando o Move eu posso movimentar para fazer um corte interessante na malha, de forma prática. Eu teria mais ou menos esse resultado. Para que isso aconteça, eu tenho que aplicar o Brush. Aplicando o Brush, agora eu posso excluir usando a tecla X e vejam que eu tenho aqui aquele corte de forma bem simples na malha. Prático para a gente utilizar uma diversidade de projetos que a gente queira junto à área do Blender 3D. Vou dar o CTRL Z para retornar. Digamos que eu quisesse utilizar aqui também, vou usar o X para apagar, um objeto no estilo Mesh Taurus. Vou trazer esse Taurus para cá. Vou selecionar ele e vou usar o Shift para selecionar o de baixo. Então venho aqui e aplico a diferença. Esse é o resultado aparecendo aqui para mim. Se eu quiser selecionar só a parte de cima e rodar ele até embaixo, eu vou ter um efeito aqui interessante do Taurus envolvendo esse objeto. Posso aplicar o pincel e posso excluir agora com a tecla X. Veja que eu gero uma malha com um aspecto bem interessante aqui com esse tipo de recurso. Vou dar o CTRL Z. Digamos que eu quero utilizar agora o processo Nyon, com os dois selecionados. Eu utilizo aqui o Nyon e aqui eu vou ter a união. Eu posso selecionar o de cima e posicionar no ponto onde eu queira fazer a união entre os dois. Aqui eu aplico o pincel. Posso excluir agora com o X. E aqui eu tenho um objeto formado dessa união entre as duas malhas. É uma ferramenta que vai ajudar vocês a criarem efeitos de formas bem interessantes aí para o projeto de vocês. Bom proveito e até um próximo tutorial. Um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri